Olha homem que matou o comerciante, aquela confusão, o cara tinha vendido o mercado para um, o outro veio, deu uma confusão e resultou em morte E o assassino que deu o pinote logo depois do crime foi apresentado hoje, matéria minha e do Marco Aurino, pode colocar no ar A morte de Ezequiel Albrecht, 36 anos de idade, homicídio ocorrido ontem neste supermercado na rodovia João Galberto na área dos ingleses Foi o homicídio de número 26 aqui em Florianópolis O autor dos disparos que mataram Ezequiel Albrecht foi apresentado hoje à tarde por um advogado aqui na delegacia de homicídios E prestou depoimento ao delegado Enio, Devanires Ribeiro Ele é natural de quilombo no interior do estado, na região oeste Ele chegou aqui no início da tarde para contar detalhes e trouxe inclusive a arma do crime Delegado, o senhor ouviu o depoimento O depoimento fechou com os levantamentos que vocês fizeram lá no local do crime, com as diligências até que foram feitas? É, inclusive com conversa ali com a esposa da vítima, que já tinha comentado sobre o desentendimento que estava havendo entre os dois Por conta de um desacerto aí do negócio que eles fizeram no supermercado Certo, o demand deles é ficha lembra? É sim, não consta nada e aí conta, até tem alguns registros e coisas já que ele tinha feito contra o Ezequiel Já por conta desse negócio que vinha sendo desacertado já desde o início Mas efetivamente não tem nada contra ele O advogado proibiu do Devenires dar depoimento, mas ele conversou com a reportagem falando sobre a situação de seu cliente O meu cliente alega legítima defesa, alega coação, constrangimento, ofensas que vinham acontecendo desde o negócio efetivado em novembro Vários BOs já haviam sido feitos pelo meu cliente na oitava DP, se insurgindo contra as atitudes do Ezequiel Segundo informações, os dois combinaram na data de ontem para definir tudo, foi isso? Exatamente, no dia, na terça-feira, acordaram em fazer o destrato do negócio que havia entabulado E na manhã de ontem o Devenires foi até o estabelecimento para firmar, buscar o tal do destrato E aí houve novamente um desencontro e ofensas e ameaças à família, enfim E aí os ânimos se acirraram e deu no que deu Mas assim, não foi somente uma desavença comercial, foram vários outros fatos que compõem este caso Certo, ele foi agredido primeiro ou atirou depois? Ele sofreu um empurrão, sofreu um empurrão da vítima e aí logo em seguida ele reagiu Se Devenires não se apresentasse hoje aqui no homicídio, o delegado já tinha todos os detalhes para pedir a sua prisão preventiva Mas ele se apresentou no prazo, né? Não, ele se apresentou, não tem nem prazo efetivamente para apresentação, mas já logo em seguida ele já manteve contato Ontem à tarde mesmo o advogado já tinha feito contato comigo e conforme a gente combinou ele apareceu hoje aqui Seis vezes quatro, vinte e quatro, está dando uma média de seis homicídios por mês em Florianópolis, o senhor considera alta? É, está bastante alto esse ano e a gente está trabalhando bastante, inclusive com deficiência de pessoas para ver se conseguimos resolver, mas estamos preocupados sim Bem, o inquérito policial foi instaurado hoje e o delegado, é claro, antes do tempo vai entregar na vara do júri, na vara privativa do júri da comarca da capital Então, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá